Bom, Jornal Populacional, né? E aí, Paulo Vitor, tudo bem? Você é da cidade de Carmo do Rio Verde? Não, eu sou aqui de Sérgio Primeiro. Ah, certo. Carmo do Rio Verde é aquele rapaz ali, né? E aí, fez a prova do ANEI? Sim. E como é que foi a prova? Eu achei bem, assim, razoável. Assim, acho que estava, assim, bem de boa. Eu fiz, assim, eu já faço faculdade, faço psicologia na UNB. Eu fiz, eu já tinha feito inscrição e aí é isso. Mas foi fácil a prova? Foi razoável, então. Você acha que passou ou não? Bom, acho que... Teve um bom resultado? Assim, da ciência da natureza pra frente, assim, eu já estava cansado, então eu meio que fui só marcando mesmo, tipo assim. Eu não pretendo usar minha nota esse ano, então... Mas, assim, a prova estava fácil. Mas, em relação... Acho que estava, assim, muito equivalente aos outros anos mesmo. Ok.